Essa área na zona rural de Jaú é usada para transbordo do lixo domiciliar. No contrato entre prefeitura e a empresa que realiza o serviço, os resíduos não poderiam ficar aqui mais do que 24 horas. A realidade é outra. O local virou um lixão a céu aberto e preocupa autoridades do município. Além de não ser um local apropriado, eu fiz alguns questionamentos junto à prefeitura solicitando se existe uma autorização da CETESB para ser utilizado esse local como área de transbordo. No dia 18 de março, técnicos da Companhia Ambiental de São Paulo estiveram no local e identificaram condições inadequadas de operação. Por enquanto, não houve multa. O serviço é realizado pela empresa que assumiu o transbordo e o transporte dos resíduos em janeiro deste ano. Após vencer licitação, com valor de contrato de quase 2 milhões 990 mil reais. Menos da metade do valor da empresa anterior, que tinha contrato aproximado de 7 milhões de reais. O lixo de Jaú chega nessa área nos caminhões da coleta e com a ajuda de um trator, os resíduos são colocados em caminhões maiores como esse aqui, que já está pronto para partir. Mas partir para onde? Jaú não tem aterro sanitário. Então, todo o material coletado, todo o material recolhido é encaminhado a um aterro particular na cidade de Piratininga. A distância daqui até lá é cerca de 80 quilômetros. Toda essa área aqui é uma área de transição, uma área de transbordo. Não deveria ter essa quantidade de lixo acumulada. Só que, como esse material tem ficado dessa forma, a gente consegue ver aqui a presença de muitos urubus e, em alguns momentos, até pessoas não autorizadas mexendo no material. Nossa reportagem flagrou pessoas remexendo lixo, muitas sem equipamentos apropriados, correndo risco de acidentes. Os urubus também impressionam. São centenas deles. A situação precária tem dado dor de cabeça para esse produtor rural. O sítio dele faz divisão com a área de transbordo. A prefeitura prometeu melhorias que não foram realizadas. Marcaram, acho que é cinco curvas de níveis, jogaram a parte e jogaram o entulho e depois não fizeram a curva de níveis e está lá o entulho montuado na reta da curva de níveis, mas está lá. Não está segurando nem água e nem nada. O descarte de lixo é problema antigo. Em 2010, a CETESB interditou o lixão da cidade. Seis anos depois, Jaú estava entre os 163 municípios com lixões irregulares no estado de São Paulo. Atualmente, cerca de 3 mil toneladas de lixo são descartadas por mês. E o acúmulo em local inapropriado gera um problema ainda mais grave. A decomposição cria o chorume, líquido altamente poluente. O grande problema disso, na realidade, é a contaminação do solo e, consequentemente, a contaminação do lençol freático, das águas. Tanto das águas mais superficiais, que são os córregos, como as subterrâneas, que são os lençóis freáticos e aquíferos. Problema antigo, disse Caio Serrinoli nessa reportagem, em 2010, nós estamos em 2022. O que, ao longo de 12 anos, foi concretizado? Reunião, encontro, uma conferência, de prático, prático, absolutamente nada. Nós nos empacamos, porque fica difícil licenciar, não dá para fazer, a privatização, a privatização do lixo para as cidades não foi a melhor solução. Se não foi boa ela para Jaú, para alguém está sendo, como em Bauru. Bauru, bem que, de propósito, deixou o lixão se esgotar, lixão não, aterro. A quem? Bauru, cidade incapaz de regulamentar uma outra área para ela mesmo fazer o gerenciamento. Está vendo? Rodrigo, você está querendo que a gente trabalhe? Ué, se eu me candidato a um cargo, coisa que nunca fiz e nem farei, se eu me candidato, eu estou me oferecendo a mordomias ou a responsabilidades? E responsabilidades do tamanho de uma cidade como Jaú.